Um dia você se torna mãe, e as mais diferentes sensações se revelam. Algumas de nós se sentem plenas, lindas e potentes, já outras simplesmente não se reconhecem mais. Afinal, esse é ou não é o momento mais sublime da vida da mulher. Quando o filho chega, junto com a malinha de maternidade, vem as infinitas demandas que vão se transformando ao longo dos anos. Ou seja, elas nunca acabam e muitas vezes nos fazem esquecer das nossas próprias. São tantas camadas. Talvez você passe a evitar o espelho, tenha dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, sequer tenha tempo de cuidar da sua saúde mental para entender todas as transformações físicas, emocionais, sociais e por aí vai. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. Autoestima materna. Quem sou eu agora, para além da maternidade, do que eu gosto, o que me dá prazer, o que está sobrando e o que me falta nesse novo cenário? Como é que eu faço para equilibrar essa equação? Essa é a treta de hoje aqui no Minuma. E para contar um pouco da sua vivência, a cantora, compositora, que está entre as 100 personalidades negras mais influentes do mundo, a mãe do Daio, de 3 anos, Lué de Luna. E para enriquecer ainda mais o nosso bate-papo, contamos com a outra cantora, compositora, maravilhosa, mãe de 3 meninas, a Lisa, a Amor e a Rosa, com um pouco mais de um mês de vida, Tereza. A gente está muito feliz de ter vocês aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. É isso, temos uma puérpera no auge dessa loucura. Então eu começo perguntando, como é que está a sua autoestima neste momento de um mês de vida desse bebê? Olha, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu topei porque eu acho que tem tudo a ver, mas confesso que eu percebi minha autoestima hoje, quando eu percebi que eu não tinha roupa, que eu não tinha me olhado no espelho, que eu não sabia o que fazer. E eu saí correndo e falei, gente, eu estou indo para o podcast, que louca, por que eu topei? E agora eu estou aqui também, está todo mundo tenso, não só eu, porque eu tenho que voltar logo para casa para amamentar. Então todo mundo, vai logo, está tudo bem, pede... Meu Deus, ela já está com lágrimas. Ah não, essa lágrima nem foi de... foi de cansaço mesmo. Vou tirar o cochilo, não, estou brincando. Não, a autoestima, gente, é uma bagunça, né? Porque eu gosto muito do podcast, aí eu fui pensar também sobre o tema ontem, um pouco antes de dormir, né? Ótima coisa para fazer, né? Quando você está dando de mamar. Vamos trabalhar, é, mas aí eu fiquei pensando que é tão louco, porque a gente, eu sou mãe de duas, uma pré-adolescente e uma adolescente. 13 e 11, né? Uma vai fazer 14 essa semana e a outra tem 11. E eu forço tanto que elas têm autoestima, né? Eu falo, por que você quer? Hoje elas adoram maquiagem, né? As adolescentes, é uma coisa meio que está... Depois da pandemia até ficou mais, acho que elas adoram fazer. Então, mas por que você gosta? Ah, é meio divertido, ah, não sei o quê. E eu forço tanto, mas você está linda desse jeito. E eu mesma me pego muitas vezes falando, putz, tira uma foto e me fala, não, essa foto não dá, tem que apagar que eu estou horrorosa. Então, a gente ensina um negócio, faz outro, né? E a maternidade é um momento tão potente, porque eu me sinto poderosa ali, estou plena, minha bebê maravilhosa. Geniosa também, já uma bebê geniosa, mais uma menina geniosa, que é ótimo, porque somos, né? Temos personalidades. Então, eu já saco ela, tudo, e ao mesmo tempo eu me sinto feia, escrachada, horrorosa, fedorenta, não sei dizer. E aí, ninguém tira foto da mãe, é meio difícil. Quando tiram, você se sente horrorosa. Você fala, não, pelo amor de Deus, tem que cropar aqui, né? Porque já é difícil tirar em foto de mãe, não sei por que a gente tira a selfie, mas não tem o hábito. É o selfie aqui, né? Na teta, né? Pendurado na teta aqui, assim. O pai, os avós, né? Tem registros lindos, porque a mãe está sempre registrando tudo, mas ninguém nos registra. Exatamente. E quando registra, a gente não sabe se era melhor não ter registrado. Exato. As fotos que me registraram esses dias, eu, gente, pelo amor de Deus, eu estou parecendo um pano de chapa. E você já passou por três, né? Na verdade, eu ia até fazer uma pergunta mais longa, porque eu fico pensando, eu tive dois porférios completamente diferentes, em todos os sentidos, mas acho que, falando do tema da autoestima, acho que foram dois bem diferentes, assim. Acho que o segundo foi muito mais tranquilo do que o primeiro. E você tem três, né? Você tem muita diferença do seu primeiro? Eu acho que sim. Acho que a primeira, eu também estava... Eu tinha acabado de lançar meu primeiro disco, Engravidei, então foi meio em seguida. Então, foi meio a mesma coisa, como se tivesse de um dia, sabe? Foi uma bagunça, assim. Então, eu também era bem mais jovem, eu vou fazer 44. Então, eu acho que, eu sei lá, foi meio, foi mais fácil, assim. Você acha que foi mais fácil primeiro? Foi porque, como eu também não tinha licença maternidade, eu meio continuei trabalhando em seguida. Então, eu meio me resolvi. Essa vez, eu sinto que, além de tudo, eu estou um pouco mais velha. Então, eu já me sinto cobrada por me sentir mais velha. Então, já estou... E eu também tenho as duas. Por exemplo, a gente foi para a praia esses dias já com a bebezinha, mas tinha uma amiga minha na praia, a gente foi. E eu estou lá com a filha pré-adolescente, cheia de criança, e eu andando pela casa de sutiã de amamentação, os peitos de fora e uns shorts, e os cabelos em pé. Ela, mãe, pelo amor de Deus, é muito humilhação! Eu andava de fralda e peito de fora pela casa. Está de bebê, mas eu não sou obrigada. Minha mãe fica passando de peito de fora na frente dos meus amigos. E não só o peito de fora, mas os cabelos em grunha. Então, assim, eu não tenho... Sempre fui meio desleixada, mas agora ainda tem elas para me falar, meu, para te cobrar. Dá uma arrumada aí que você está muito desleixada. Então, isso é engraçado. Então, eu estou sentindo, dessa vez, um pouquinho pior. Ah, vamos continuar aí. O puerpério é um tema que muito nos interessa, porque eu acho que a autoestima já é um tema complexo. No puerpério, então, a minha filha tem dois anos e quatro. O Dayo tem três, né? E eu ainda, vira e mexe, me sinto puérpera. É muito louco, né? Dois anos depois. Como que foi para você no seu puerpério? E a diferença, né? Da potência da autoestima nesses dois momentos. Eu li muita coisa que você se sentiu ainda mais fortalecida, né? Porque é muito louco. Isso foi de cara? Ou foi vindo com o tempo e o processo? Você é daquelas raras que eu encontro, mas que existem. Está aqui para provar? Então, eu fui uma mãe num contexto especial, né? Pandemia. Porque eu fui mãe na pandemia. Fiquei grávida antes da pandemia. A pandemia se instaurou no Brasil. Pari. E foi um processo muito... Eu acho que a gente ainda não tem a dimensão do quanto impactou, assim, as nossas vidas, a pandemia. Então, foi uma gravidez e uma experiência inicial, assim, muito cheia de frustração mesmo, né? Eu não pude fazer um chá de bebê. Eu sou de Salvador e moro em São Paulo há oito anos. Então, eu não tinha uma rede de apoio. E mesmo se tivesse, eu não ia poder receber. Era eu e o pai para tudo. Depois, no parto, ainda não tinha vacina, nem para a criança, nem para a mãe. A gente era grupo de risco, então tinha que fazer muito teste para entrar no hospital. Então, foi um processo super estressante, né? E é nesse sentido que eu acho que eu me empoderei com a maternidade, né? E com o puerpério. Que aí, depois, no ano seguinte, ainda era pandemia. Porque foi um processo solitário. E essa solidão me trouxe essa força. Me trouxe esse sentimento de capacidade de manter uma pessoa viva. De manter uma pessoa viva dentro de um contexto pandêmico, sabe? Foi um jogo, assim, de inteligência emocional. Eu não sei da hora que eu tirei aquela força, né? Aquela... Eu acho que é sobre isso, assim, dando um palpiteiro. Eu estou te ouvindo falar e querendo não interromper a convidada. Mas eu pensando, é isso, é isso. Eu sei o que é isso. Porque minha filha passou por vários problemas também de coração e tal. E eu tinha dois meses de parida. E eu, tipo assim, o que era autoestima, se você me perguntar, naquele momento, né? Porque é tão sobre sobrevivência. Quando você liga o modo sobreviver. É tão um lugar completamente diferente. Exatamente. Essa chave de pensar o meu corpo. Porque eu era extremamente magra, né? Sempre fui muito magrinha. Então, essa chave de pensar no corpo. De pensar na autoestima. De pensar na carreira, né? Sendo pessoa pública, aí vai ter que tirar foto. E aí, tinha demandas. Eu também tinha lançado um disco no mesmo ano da... Que eu pari o Dai, eu lancei um disco. Então, eventualmente tinha demanda de revista e tal. Então, isso foi algo que foi secundário. Me impactou, obviamente, porque é isso. Para mim, foi o corpo. Era um corpo que eu não sabia lidar. Eu nunca tive uma coxa encostando na outra. Porque eu era extremamente magra. Então, a barriga, a papada, o seio. Era tudo muito, muito corpo. Era muito corpo para dar conta. E eu nem sabia lidar com aquele corpo novo. Mas foi algo que eu fui, enfim, refletir e pensar depois. Naquele primeiro momento. Acho que na medida que eu fui voltando a trabalhar, né? Na medida que eu fui usando o corpo de novo. Cantar. E aí, figurino. Você também não sentiu a sua carreira parada, assim. Até hoje, eu não me encontro em um tantão de coisas. Essa era a pergunta. Três anos depois, você já se sente apropriada de si, de volta? Porque hoje, eu estava falando para a Thayla hoje. Eu falei, o meu perfume, eu não reconheço mais. É uma coisa muito louca. É um processo. O cheiro, eu preciso descobrir um novo. Porque o perfume que eu amei a minha vida inteira, ele não me encaixa mais hoje. Eu acho que agora, nesses três anos, eu sinto que eu estou... Está finalizando o meu puerpério, assim. Eu estou me sentindo mais indivíduo. Eu estou me sentindo mais cantora. Eu estou feliz com o meu corpo. Também fazendo meus exercícios, minhas coisas. Me cuidando, mais vaidoso. Fazendo isso quem quer. Enfim, eu estou num processo mais de cuidar de mim. Eu sinto que o Dayu também está com mais autonomia. O Dayu fala. O Dayu toma banho sozinho. O Dayu come sozinho. Então, a gente está se separando. E eu estou nesse momento de me amar e de aceitar o meu corpo. Como ele se tornou. Como ele está me sentindo gostosa. Já não é mais naquele lugar da gordofobia, sabe? De, ai, eu não gosto. Não, agora eu estou grande. Eu estou gostosa. Olha essa coisa. Grande gostosa. Então, eu estou me apropriando desse corpo novo que a maternidade me deu. Mas, no início, era sobre sobrevivência, como você falou. De manter ele vivo. De me manter viva. De não pegar a Covid. De aprender tudo sozinha. Porque não tinha uma mãe, uma sogra ali para me ensinar nada. Tudo no YouTube, né? O YouTube, assim, a internet foi muito importante na minha maternidade. Porque eu botava, assim, como secar o umbigo. Como trocar. E tinha tudo lá. Vários tutoriais. Então... E somos mães, né? De um filho único, né? Sim. E aí, eu fico nessa curiosidade de se o segundo, o terceiro, se isso se dilui de alguma maneira, porque a gente já tem a segurança de que o primeiro está vivo. Está lá. Deu o bom. E a Thayla hoje estava falando que, para ela, né? Você, no segundo, sentiu bem mais leve também. Foi o segundo pertinho. Queria saber... É, o segundo perto... É isso. Meio vai, né? Está tudo fresco, né? Você sentiu essa diferença? O velho está com três, né? Três. É. A Liz tinha... Fez três assim que a Mora nasceu. Então, é uma bagunça também, porque você ainda tem um de três. São dois bebês. Você nem saiu de um pé perto e já entra no outro. Ao mesmo tempo, a segunda, assim... Vai, não vai, não vai. Porque o pediatra é o mesmo. A gente deu risada outro dia, agora que eu voltei, né? Porque a Liz, eu ia todo mês. A Mora foi no primeiro mês, pois, sei lá. Tipo, vou ligar. Está tudo bem. Tipo, já sabia que estava tudo bem. Então, eu acho que ela é mais solta, foi mais solta, assim, com muito cuidado, mas realmente foi na cola da irmã. Agora, como a diferença é muito grande, são 11 anos da Mora, né? Inclusive, quase que as duas nasceram no mesmo dia. A Mora é 18 de dezembro, a outra nasceu dia 19, 11 anos depois. Então, agora, tem vários medos que eu não tive. Inclusive, nas duas, isso eu estou achando mais louco. Tipo? Porque eu perdi, né? Eu tive dois abortos nesse meio. E eu nunca tinha perdido. Eu sempre, sei lá, também tive essa potência do meu corpo. Sempre funcionou. Eu sempre fui trabalhar. Sempre fiz vários shows grávida. Então, na hora que eu perdi, foi uma surpresa para mim, porque eu nunca imaginava, assim. E foi muito traumático. O primeiro eu tive que fazer curetagem. Foi, assim... É horrível. Foi horrível. E foi um assunto que eu não tinha tanto acesso, porque o luto gestacional não é tão falado, né? É silenciado. A gente tem um episódio sobre isso, viu? É, ele é naturalizado. Quem não viu ainda em casa, a gente tem um episódio sobre... É muito silenciado e é uma perda. É, porque uma coisa é você ter opção de tirar. Outra coisa é você perder. E as pessoas falam, ah, tá tudo bem. Daqui a pouco você vai... Não era pra ser, não era pra ser. Ou, ah, você já tem duas. Meu, gente, eu tô falando de carro na garagem, né? Tipo, ah, não, mas não sei o que elas falaram, calma aí. Porque já tinha uma história ali na nossa cabeça. Claro que é uma coisa muito da mãe. Mas é muito sofrido. O segundo, que eu perdi no mesmo ano, que foi ano passado, já foi menor. Eu já tava em casa. Foi mais natural, assim, mais selvagem, sabe? E aí... Não perdi natural também, eu podia ter que fazer... Não tinha que fazer nada, então foi mais tranquilo, assim. Mas isso me deixou com mais medo agora. Então eu tenho os medos que eu não tive com as duas. Medo de que morra, medo de que fique doente, medo de não estar respirando. Você não teve isso com as meninas? Eu não tive com as meninas. Eu era meio... sei lá. Foi, assim. Eu tinha muita confiança com a Liz. A sua primeira você tinha 20... Eu tinha 30. Eu tinha 29. Me fiz 30. E foi isso, foi muito junto com a carreira. Acho que muita coisa acontecendo. E ela simplesmente ia comigo. Eu venho de uma família de artistas que sempre todo mundo foi junto. Então era meio coisa de família de circo. Leva junto. Então, claro, elas nunca passaram perrengue de som alto. Meu show é bem calminho também. Mas nós que já mijaram em bag de violão, dormindo atrás do teatro, era assim. Porque ficava todo mundo junto, assim. Então eu não sei, era mais tranquilo. Hoje eu tenho os medos novos. E isso tem sido diferente. Porque me pego com os medos que eu falo, gente... E é terrível mesmo. Porque aí é tudo culpa da mãe, né? Aí você sente medo, medo, vai no leite. Também temos esse empurrado. Aí a criança, não sei o que, ela fala... Pronto, aí começa, né? Então, tô lidando com coisas novas. Que eu achei que a maturidade ia me trazer o benefício da maturidade. Mas não. Teve um lado que... Acho que o trauminha de ter perdido dois, agora eu fico meio com medo de perder. É, sabe? Será que também não tem... Porque tem um dado muito impressionante quanto à pandemia, né? Então, será que a gente não refletiu tanto na gente? Porque tem um dado que eu não vou lembrar exatamente. Mas enfim, acho que entre 42% e 47% o estudo foi feito no Brasil. De aumentos de depressão e de ansiedade. Então você imagina, 47% é metade da população brasileira. Tipo, metade do Brasil. Tipo, é um número muito relevante. O quanto isso pode ter refletido inconscientemente aí. Eu mesma fiquei, pela primeira vez, muito mal e tomei um remédio. Nunca tinha tomado nada. No pós-parto? É, no pós-parto não. No processo? No pós-aborto. No pós-aborto. Nunca tomei nada. Fui pra uma família bem natureba. A gente era messiânica também, que é uma igreja japonesa, que não toma remédio. Então, sempre fui mais natureba. Mas nesse momento eu falei, gente, eu tô dando uma surtada aqui. Tomei um remédio que podia tomar grávida. Aí, de repente, me foi falado que não podia tomar na hora de nascer. Eu falei, ah, e agora? Que ótimo. O que eu faço? E aí eu falei, vou ter que desmamar o remédio na hora de parir, que vai ser o pior. Super tranquilo o momento de desmamar. Ah, tá ótimo. Ótimo. Agora que eu estou achando ótimo, tomar esse remédio maravilhoso. E aí me vieram com essa surpresa. Aí uma psiquiatra falava, não, não precisa tirar. A médica falava, é melhor tirar. Aí, porque pode ter um risco de uma depressão respiratória. Eu falei, gente, não vou correr risco nenhum. Vou surtar aqui sozinha. Aí me organizei, mas tirei. Mas também tem isso. Desmamei, assim, três meses antes de nascer. E eu estava acostumada a tomar. Dá uma diferença quando você toma. Claro. Lembrando que é químico, né? É químico e quando a gente entra numa depressão, enfim. É uma importância do diagnóstico. A importância de equilibrar essa química cerebral mesmo. É uma química no cérebro. E equilibra mesmo. E equilibra mesmo. Então, de repente, né? Mas foi todo um processo. Eu lembro que a minha analista falou, olha, talvez também você esteja super valorizando o remédio. Calma aí. Aí quando ela falou, beleza, vou lá. Porque realmente não queria correr risco nenhum, além dos riscos que a gente já corre. Porque sempre pode dar uma treta. Emparta, sim. Sempre pode, né? Em qualquer situação da vida. Em qualquer situação da vida. Em qualquer situação da vida. Tudo. A gente pode sair aqui. Você pegando um carro. Qualquer coisa pode acontecer o tempo inteiro. Então, não dá para entrar nessas noias. Eu sei. Mas, ao mesmo tempo, é um pouquinho... Não dá para negligenciar. É. E é isso. Então, acha a meditação. Chá da mamãe. Aproveitando isso, o que vocês hoje conseguem... Óbvio que em momentos muito diferentes, mas o que vocês hoje fazem para essa manutenção dessa autoestima de vocês? Tipo, existe alguma coisa que você não abre mão? É um skincare? É a meditação? É... O que para vocês hoje... Porque a autoestima, obviamente, a gente fala muito do corpo, da estética, enfim. Mas a gente está falando do quanto se sentir bem, né? O quanto você está... É importante você dar valor. Encontrar o próprio valor. Esse acolhimento. Exatamente. Então, o que vocês têm feito? O que vocês falam? Cara, isso é inegociável, assim. O que vocês encontraram que te traz esse... Vamos perguntar para a Lued, né? Porque a pessoa com um bebezinho de um mês não é nem justa essa pergunta. Ela está aqui assim, ó. Eu estou falando... Não, eu já sei a minha resposta. Ah, então bora. Um banho demorado no momento. No caso dela, pode ser um banho demorado. Essas coisas eu até estou conseguindo fazer, porque a minha... Agora entrou na fase que dorme de dia e fica a noite acordada. Então, de dia eu consigo tomar banho, porque ela está dormindo. Mas eu não abro a mão da minha analista. Sim. Não, a mão mesmo, vou perdoar a Vânia, que saiu de férias bem quando nasceu. Porque era natal. A analista saiu? Era natal. Meu Deus, não, para. Teve que parar o remédio. A analista saiu de férias, a neném nasceu. Ela falou, qualquer coisa me ligue. Amiga, me dá um abraço aqui. Juro. Não estou entendendo nada, gente. Eu não liguei dela. Você pode me ligar. Eu não liguei. Aí eu fiz essa sessão e falei, ó, eu resisti, mas... Meu Deus. Com ela eu não abro mão. Eu não sei como eu vou fazer para voltar presencial, que é o ideal. Sim. Até fiz com a bebê agora, mas eu acho que os bebês escutam. Então, eu não vou fazer análise com o bebê com a boca no meu peito, né? É verdade. Fiz essa primeira, uma exceção, porque eu realmente falei, Vânia, eu queria te dar oi. Aqui está o bebê. Mas não dá para fazer, porque mesmo sendo bebê, eu acho que eles são uma esponja, pegam tudo. Mas eu acho que a análise, porque o resto... Eu sinto que eles pegam até sem a gente falar. A gente nem precisa falar, e daí vem a culpa maior. Não, pegam tudo. Extremamente sensíveis. Olha, no meu caso, terapia também. Comecei a fazer um pouco antes da pandemia. Você conseguiu seguir? É online, consegui, fazia. Não, eu digo por conta do bebê. Às vezes a gente dá uma... Não vou conseguir agora, mas... Eu fazia. O Daya, eu digo isso que foi uma criança encomendada para mim, né? Porque quando eu estava grávida, eu ainda estava trabalhando. E aí eu ficava preocupada com a questão do enjoo, né? Tem mãe que desmaia e vomita muito e tal. E aí já não é bom para a corda vocal e tal. Eu falei, meu Deus, eu conversei com ele. Falei, meu filho... Mamãe é cantora, tá bom? A gente vai viajar, a gente vai subir e descer. Vamos nessa. E foi uma grávida super ativa, não tive enjoo nenhum, nunca vomitei. Foi tudo perfeito. Depois ele nasceu. Tem isso do sono, né? Tem uma... Aqui, desculpa, sim, mas eu tenho uma questão. Eu ainda estou acordando. Eu estou aqui com vocês presentes, mas ainda estou acordando. Então, essa dificuldade de acordar cedo, de dormir, acordar de madrugada e tal. Daí eu dormia, Daí eu sempre dorme. Daí uma criança que acorda 8 da noite, 9 da noite. Ela acha que é mentira. A Júlia, quando vê que esses papos falam... Eles existem, essas crianças existem. Eu digo que foi encomendado, mas enfim. Deus tem os seus preferidos, né? Deus tem os seus preferidos. A minha nunca dormiu. Terapia demais, assim. Terapia foi super importante, principalmente durante a pandemia. E a gente segue, eu não abro mão. Esse ano específico que eu estou mais focada no meu corpo, eu estou fazendo treino todos os dias. Eu não abro mão do meu treino, porque eu preciso de usar o corpo para desopilar a mente, assim, né? De suar, de transpirar. Então, treino todos os dias. E eu sou a louca da skincare também. Adoro a skincare. Meu momento à noite é, tipo assim, religioso para mim cuidar da pele. Teve um momento no meu puerpério, eu coloquei um espelho na frente do trocador da minha filha. Antes, eu tinha uma gravidez também ótima, super ativa, produtiva e tal. E eu coloquei, porque eu tinha muito medo do puerpério e da fase de amamentação, que foram os maiores desafios. Já falei muito disso aqui. Mas eu coloquei aquele espelho para que eu me olhasse e me enxergasse. E não esquecesse que existia uma mulher ali antes de me tornar mãe. Serviu? Não, serviu muito. E teve um momento que eu não lembro se eu cheguei a falar dele aqui. Talvez não, se eu me ajudaria. Mas teve um momento que eu me olhei no espelho e meu marido entrou no quarto. E eu trocando a fralda da minha filha. E a entrada dele foi o que me... Eu me olhei no espelho. E daí eu estava de fralda, fraldão, com sutiã de amamentação aberta, os peitos sangrando. Eu tive muita, muita... Meu peito machucou muito. O cabelo, assim, a cara, a olheira. Aí eu me olhei e senti uma vergonha dele estar me vendo naquele lugar. Porque eu vi que ele chegou olhando para mim. E na hora ele me deu um abraço, me deu um aperto, assim. E me fez um elogio, sabe? Tipo, me enxergou a mulher que eu me enxerguei do jeito que você estava enxergando ali. No momento que você contou. E aí, naquela hora, eu me olhei e falei, preciso fazer alguma coisa por mim. Naquela hora, eu estava no lugar da sobrevivência. Eu falei, não, mas eu preciso lavar o meu cabelo. Porque eu não lavava, sei lá, uma semana. E eu nunca vou me esquecer desse dia aí e dele ter me desejado. O quanto foi importante. O quanto eu precisei dele. E que pena, né? Não fui capaz de me enxergar sozinha. E aquele elogio. E aí, eu me lembro de olhar para ele e falar, mas eu assim, tipo, você me enxergou eu desse jeito. E eu chorei muito. E eu logo fui tomar um banho, lavar o cabelo. Eu precisava daquela... Veio de fora. Tem algum momento que marcou vocês também? Até acho que para quem está passando por isso agora em casa, assim. Vocês falam, nossa, aquele momento eu vi que eu estava no... Acabou de falar que a sua filha, né? A filha falando, mãe, tem um limite muito com isso. Mas agora também tem esse benefício que eu tenho o pai da criança e duas adolescentes que estão amando esse bebê... Como é que fala? Bebê-born? Tem um boneco, né? Que tem esse nome. Então, elas adoram. Reborn. Então, elas adoram o reborn e ficam com a bebê. Então, eu estou com mais tempo de tomar banho, de não sei o que, sabe? Algumas coisas assim. Mas, além desse da mora, outro dia também, eu me olhei no espelho e comecei a gargalhar. Porque eu estava com um pijama ridículo que eu comprei achando que depois que eu parisse eu não ia mais ter barriga. Que a gente acha que vai, né? Que vai junto. E não sai, né? Você continua grávida sem bebê. Não sai nunca. Exatamente. E aí a gente fica toda maior mesmo. Então, parecia que eu tinha roubado um pijama de uma criança com os cabelos para... Assim, mas uma combinação que eu comecei a gargalhar. Eu falei, gente, alguém precisa me dar mais toques. Eu estou em casa, mas não dá para eu circular assim. Não dá. Estava assim. Estava assim. Eu não sei. Eu parecia uma dona florinda da atualidade que eu estava também com os negócios no cabelo. Estava assim. Então, tem os momentos só que eu dou risada. Porque eu ando... Eu sou meio escrachada faz tempo. Então, eu nunca fiz skincare na vida, por exemplo. Eu aprendo agora com elas que enchem meu saco. Porque eu falo, Liz, eu tenho essa pele tão jovem de 20 anos. Porque eu passo protetor. É, eu ia falar agora. Tem uma escrota, né? A pele da pessoa. Mas eu passo protetor e lavo depois de show. Mas eu não faço nada. E elas fazem tudo. É um saco. É um saco assim. Porque elas ficam me dando aula e eu não quero gastar tudo de produto. E sei lá. Mas elas têm todo o negócio. E ficam... Não, é assim. Ficam seguindo as mulheres. Entendeu? Então, agora eu tenho que fazer. Eu faço, né? Tipo, agora eu passei a maquiagem correndo. E vou chegar em casa e lavar correndo. Porque me dá aflição também de ficar me esfregando na bebê com a maquiagem. Não dá. Então, eu não faço nada. Mas eu tenho duas instrutoras. Dizem que querem em casa. Para quem não gosta, está ótimo, né? Tem duas. E tem esses auxiliares. Mas é isso. Eu acho que depende muito também, né? Cada gestação é uma gestação. Cada bebê é um bebê, né? Totalmente. E eu, por exemplo, vomitava antes de show na lata de lixo e fazia assim e entrava. Era uma delícia. Mas eu conseguia cantar. No show eu nunca vomitei. Olha que bom. Pelo menos eu nunca passei essa vergonha. Mas atrás eu vomitava direto os primeiros meses. De todas as gestações? De todas. Essa última, ainda fechei uma publi para anunciar a gravidez. Postei linda. Aí, estava na praia também. Aí, vou contar, só para ajudar a risada. Por favor. Aí, eu já falei para as meninas. Ah, mãe, está passando mal. Está passando mal. Cava o buraco. Está saindo com ele. Cavaram o buraco. Meu, passei mal, assim, na praia. Aí, em seguida, elas voltaram. Estava eu sentada, assim. Tinham 15 pombos comendo o seu vômito. E aí, elas voltaram e falaram. Isso eu não posto, né, gracinha? Essa coisa aqui, você não vai postar. Eu falei, não, porque... Você é aqui, ó. Está contando aqui agora. Mas foi assim. Eu sozinha, assim, com uma cara de, tipo... Foi o pior vômito de todos. E os pombos do meu lado me apreciando. E as minhas filhas... Te agradecendo. E as minhas filhas fugindo de vergonha, né? Porque elas queriam morrer. Mas isso eu não postei. Estou contando agora. Deixa eu lembrar. Assim, eu lembro que... Como fui mãe na pandemia, eu não saía de casa pra nada. E tudo bem. A gente morava num apartamento, na época. E mesmo dentro do apartamento, eu consegui me mocar, assim. Eu construí um ninho dentro do meu quarto. Que era um quarto que tinha TV. Então, era eu, Netflix. Tudo à meia-luz. Tudo escurinho. Eu, assim, num canto com o Daio. Não usava sutiã de amamentação. Era o espeito de fora. Um roupão. E o menino mamando. E eu também tive muita dificuldade pra amamentar. Ele nasceu com freno. Aí, feria muito. Aí, até descobrir, fazer o procedimento. E as coisas fluírem. Foi um outro parto. Que ninguém fala, né? Mas, pra mim, foi um outro parto a amamentação. E aí, eu lembro do meu companheiro também chegando no quarto. E me disse. Mulher, pelo amor de Deus. Abre essa janela. Vai tomar um banho. Sai desse quarto. Eu sei que o apartamento é pequeno. Mas, sai desse quarto. Vai pra sala. Vem pra cozinha que corta a cebola, sabe? Porque, por mim, eu ficava, assim, mocada. Bem aquela energia mesmo de mãe. De passarinho no ninho. É engraçado. E eu lembro que é isso. Eu não tinha espelho perto. Eu não lembro de me enxergar. Eu não lembro de enxergar a luz do dia. Era só eu, neném e TV. E meu marido me alimentando, assim, que nem um passarinho mesmo. Mesmo, assim, eu acho que eu me despertei pro mundo na medida em que eu fui sendo demandada pelo trabalho, assim. A minha autoestima tá muito ligada com o que eu faço, assim. Eu me sinto... Produzir, né? É, quando eu tô produtiva, quando eu tô criativa, quando eu tô trabalhando, assim. Tem esse aspecto muito, assim, da minha carreira que eu me sinto bonita, eu me sinto potente porque eu me expresso como cantora, né? Então, na medida que eu fui voltando a cantar, porque também teve duas depressões, né? A depressão, mesmo, ali, da pandemia, do puerpério, os hormônios todos. Eu passei sem trabalhar totalmente, né? E a depressão de não cantar, né? De não tá cantando, de ficar dois anos, assim, sem trabalhar efetivamente. E sem perspectiva, né? E sem perspectiva. Então, assim, haja terapia. Então, na medida que eu fui, também, voltando a trabalhar, mesmo uma live ou outra, uma coisa, outra, que já me forçava a botar uma roupa melhor, a botar uma make, a fazer um cabelo e me apresentar e tal, aí, eu acho que eu fui reconstituindo essa autoestima, né? Então, voltar a trabalhar me ajudou muito. Quando eu falo da diferença do meu primeiro e do segundo puerpério, nesse lugar da autoestima, é muito relacionado a isso, assim. O meu primeiro, enfim, acho que o primeiro filho, pra mim, foi uma transformação de vida, acho que, pra muitas, né? Óbvio que cada uma de um jeito, mas, assim, é, bum! Sua vida muda, completamente, em todos os setores possíveis. E você fala, tem aquela coisa, quem é você agora? Cadê aquela lá? Acho que, talvez, por isso que, talvez, você conte um pouco do seu puerpério, é, dos primeiros, com uma mais leveza, porque você não parou, você continuou, você não deixou de existir profissionalmente. E, realmente, pra mim, eu parei, né? Completamente. Meu mercado de trabalho é meio impossível não parar. É, e aí, ali, na volta, depois de seis meses, eu comecei a querer voltar pro mercado de trabalho, a conversar com pessoas, enfim. E não tive essa abertura, né? Tipo, não tive o século. Então, aí, foi, realmente, bem pesado pra mim. Mas, a diferença do segundo, que continuei sem trabalhar, não mudou nada nesse lugar, mas, eu já tive uma tranquilidade de, pô, viver essa maternidade aqui, cada dia, porque voa, prova, quando você tem dois, você vê o quanto o tempo passa ainda mais rápido. E aí, você fala, cara, vou viver isso aqui, desse jeito, é esse que o mundo tá me dando agora, então, deixa eu aproveitar. E, se eu tiver que voltar a trabalhar, claro, de um lugar muito privilegiado, que ainda consegue se bancar com o público, com outras coisas que não é a minha carreira em si, enfim. Quando voltar a trabalhar, você deve voltar a trabalhar com a minha arte, atuando, enfim. Vai chegar e tal. Então, teve esse respiro, assim. Mas, a minha autoestima tava muito ligada à carreira mesmo, à produção, ao trabalho. É muito complexo mesmo, né? Vamos chamar o SAC, que tem bem a ver com isso aí que você tá falando. Então, tá. Chegou o momento de aumentar a nossa roda e colocar vocês que nos assistem na conversa, nosso quadro SAC da Mãe. Você tem alguma história pra contar? Uma dica, um desabafo, um assunto pra sugerir aqui na nossa conversa? É só mandar o seu vídeo pra contato arroba milimatretas.com.br Hoje, a gente vai ouvir a história da Isabela. Olá, eu sou a Isabela. Eu tenho 25 anos. Sou mãe da Rosa Maria, de 5 anos. E da Clara, de 2 anos e 8 meses. Primeiramente, eu queria pedir desculpa, perdão, porque eu tô na rua. E, se tiver algo que atrapalhe esse vídeo, eu peço desculpa, porque foi o que deu pra fazer, tá? Eu acabei de deixar a Rosa Maria na escola. E eu sei que se eu fosse pra casa, eu não conseguiria gravar esse vídeo, porque teriam outras demandas, outras coisas, e eu não conseguiria gravar. Atualmente, a gente mora na Espanha, então eu não tenho muita rede de apoio. Então, é fazer o que dá pra fazer, quando dá pra fazer e como dá pra fazer. Então, perdão. Eu acho que a maternidade, ela me emociona e me toca. A maternidade e as questões da mulher, em geral, são coisas que me tocam de uma forma absurda, assim. São coisas que me emocionam muito, porque é difícil. Tudo é difícil, maternar é difícil, você cuidar, você educar, você esquecer de você pra cuidar do outro, você abrir mão de você pra cuidar do outro, pra estar com o outro. É difícil, é muito difícil. É difícil você se perdoar, é difícil você parar de se culpar um pouco. É difícil, é extremamente difícil. Como eu disse, eu tenho 25 anos, a minha primeira filha eu estive com 20, engravidei com 19, mas estive ela com 20. E eu demorei, eu demorei muito pra me perdoar, pra perdoar as minhas escolhas. Ainda, eu ainda luto comigo sobre isso, assim. Mas eu demorei e estou nesse processo de me perdoar por as minhas escolhas, assim. Porque a minha mãe, ela também, ela teve a minha irmã mais velha com 20 anos. E eu sempre tive comigo que esse seria um dos erros dela, que eu nunca faria, que eu nunca cometeria. Ter filhos, né? Principalmente com a idade, 20 anos. Porque a minha mãe, eu sempre vi ela abrir mão das coisas dela. Dela, assim, dos desejos dela, das vontades dela, dos sonhos dela. É óbvio que ela tinha. Ela queria fazer muita coisa, certamente ela queria, mas ela não podia. Ela tinha quatro filhos pra cuidar, pra educar. E ela, e era ela, né? Pra fazer absolutamente tudo, né? Então ela abriu mão da vida dela pelos filhos. E era uma coisa que eu não queria, que eu via e eu não queria. Então, quando eu engravidei, assim, foi um choque pra mim. Principalmente por causa disso, porque eu não queria abrir mão de mim, da minha vida, da minha história. Ainda estou nesse processo, né? Principalmente porque depois que a rosa, tive a rosa e ela, enfim, foi uma avalanche em cima de mim. E quando eu tava conseguindo voltar pra superfície, puf, outra avalanche e veio a clara. Que foi uma gestação extremamente difícil pra mim, assim. Porque, enfim, eu fui aceitar a gestação, aceitar que eu tava grávida novamente, só com sete meses, assim. Tava quase ganhando relá, sabe? Foi todo um processo. Pra mim aceitar, pra mim entender tudo o que tava acontecendo. Foi um processo. Ainda está assim. Mas eu vou aceitar. E acho que nesse momento que tá me pegando, assim, que tá me deixando, assim, quase louco, assim, é a minha perda de identidade, assim. Não sei, parece que tudo que eu fiz, até que... Até antes de ter elas não faz sentido, não cabe mais nesse lugar que eu estou agora. E eu precisava reencontrar a Isabela, sabe? A Isabela mulher, a Isabela com sonhos, a Isabela com vontades. Mas eu ainda não encontrei, sabe? Eu quero extrapolar esse ser mãe, sabe? Eu acho massa, incrível, é uma potência gigantesca ser mãe. Mas, às vezes, eu não queria ser só mãe, eu queria ser mais que mãe, sabe? Quando digo mais que mãe, ser mãe já é coisa pra caramba. Mas eu digo, sabe, eu sou mais do que mãe. Além de mãe, que é muita coisa, eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa com vontades, sabe? E eu não sei onde ficou isso, assim. Não tem um caminho de volta que jamais será como foi. Jamais vai voltar, eu sei. Eu tenho plena certeza disso. Mas eu não sei o que fazer, assim, para o além do maternar, sabe? Eu ainda estou perdida nessa coisa de identidade, nessa coisa de Isabela mulher. Isabela com sonhos e vontades. O que eu quero, sabe? Enfim, eu amo o podcast de vocês, eu amo acompanhar vocês. Eu acho que me libertou de muitas coisas. E, então, obrigada e desculpa qualquer coisa. Enfim, tchau. Uau, Isabela, estou louca, senhora, que é muito, sim, está muito abraçada. Muito, muito, muito abraçada. E para de pedir desculpa. Ela acaba o vídeo pedindo desculpa. Ela começa o vídeo pedindo desculpa e termina. Você não precisa pedir desculpa. Por existir, você é maravilhosa. Uma fortaleza aí segurando tudo isso, equilibrando todos esses pratinhos aí. E eu vou te falar uma coisa que, obviamente, a gente já sabe. A gente repete isso aqui todas as vezes. Que maternidade é muito única. Mas, assim, eu passei um tempo. Eu ainda tenho um bebê de dois anos e dois. Você já tem uma de cinco. Mas eu passei muito tempo. Essa minha dor do primeiro puerféria era procurando reencontrar aquela Thayla. Os sonhos dela, as vontades dela. E foi muito dolorido esse processo para mim. Foi o momento mais difícil do meu puerféria. Até que eu entendi que eu não reencontraria mesmo. Entendeu? Aquela não existia mais. De fato, ela não existe mais. De novo, eu estou falando sobre a minha experiência. Sim. Que viria outra. E durante muito tempo eu falava, eu não quero outra. Eu demorei 35 anos para construir essa. Ela é maravilhosa. Não sei o que. Não quero a outra. Eu amo essa aqui. Não vou fechar livro nenhum. Eu escrevo esse livro. Tirando meu sangue aqui. E quando eu entendi, fui aceitando que, de fato, ela não reencontraria. Eu precisava encontrar, conhecer a nova. Sim. E deixando as coisas fluírem. Obviamente, com terapia. Todas aqui temos a terapia nesse processo de ajuda. Não sei se você faz. Acho que é um processo, de novo, de um lugar de privilégio de poder pagar isso. Eu sei que, enfim, não é todo mundo que consegue ter essa assistência. Mas foi muito importante para mim encontrar como esse novo indivíduo, essa nova pessoa, nesse novo momento de vida, em todos os sentidos, do mercado de trabalho, da existência, dos amigos que se transformam, mudam, então, no relacionamento. Então, realmente, eu acho que a Isabela, de cinco anos atrás, talvez você não reencontre. Não sei. Mas, talvez, se você se abrir para o novo, para essa nova, Isabela, incrível, que está se mostrando para você fazer um carinho nela e abraçar ela e amar ela, acho que talvez isso se importe. E investigar mesmo, né? Não sei se vocês tiveram esse momento, você, em alguma das três experiências, e você, né, com seu filho, de algum momento, a gente não... Porque a gente esquece, né? Esses dias eu estava falando para ela, falei, meu Spotify, que tem aquele lá, melhores, mais ouvidas do ano, o meu é um patati-patatá, uma galinha pintadinha, que eu não sei nem mais que música que eu... Que música que eu botava para ouvir na minha casa. Então, a gente perde as oportunidades, também, de estar ali regando quem a gente é, né? Principalmente na primeira infância, né? Então, vocês tiveram esse momento. O que vocês diriam para ela, também? Porque eu acho que também a gente precisa lembrar, e que importante o seu depoimento, e a gente... Acho que esse é o nosso maior propósito aqui, e nesse episódio, mais do que tudo, de lembrar as mulheres, né, de existirem para além da maternidade, né? Assim, que isso não vai diminuí-las como mães, muito pelo contrário, vai fortalecer. Então, de lembrar, às vezes, não sei como é a sua rotina, se está fora do país, isso é ainda mais difícil, longe, né, da família, dos amigos, mas qual música te faz bem para você ir ouvindo no caminho? A música, ela me cura muito, assim, é uma coisa que, quando eu não estou bem, ela rapidamente me... Mas e descobrindo o seu skin care, né? E descobrindo o que você tinha e que te alimentava, alimentava você. E, automaticamente, alguém veio me perguntando, eu respondi, não lembro que situação, um desejo, né? O que eu gostaria... É tudo sobre a Cora. Provavelmente, em análise, ela falou, não, não. O que está faltando para você? Ela falou assim, não, assim, a minha filha... Saúde, tem toda aquela lista deles. Mas e para você? Vocês tiveram algum momento aí de reencontro? Sim. Você falou da apropriação do novo corpo, né? Que também tem muito isso da gente ser apropriado, que a gente... Dançar a música que está tocando no momento, né? Mas o que me tocou um pouco a mais, é... Ela falou sobre não ter rede de apoio, né? Porque, às vezes, ela não tem nem espaço para ouvir a própria música, porque ela está sozinha, levando as crianças. Ela não vai pôr, porque ela vai pôr a música para agradar a criança. Não tem jeito, a gente põe. Isso é uma diferença da mãe, do pai, que, né? A mãe vai pôr a música para agradar a criança. Não tem jeito. Então, a rede de apoio, que é um lugar que, de repente, pode salvar... Esse podcast para ela é uma rede de apoio, das poucas, provavelmente, que ela tem. Então, esse é um lugar que me tocou muito. E é isso. Por exemplo, quando eu... A primeira vez que eu... O primeiro aborto que eu sofri, que também era a pandemia, e eu fui para a maternidade, que é na maternidade, é muito louco isso também. Isso é no mesmo lugar, né? E eu fui sozinha, porque o meu companheiro estava com Covid pela primeira vez, a minha filha e a minha mãe. Então, eu tive que ir sozinha, ainda levei um bicho de pelúcia que a Mora me deu. Leva o Big. Eu levei o cachorro dela. E foi muito duro, porque eu fiquei lá três dias sozinha, com as bebês nascendo. Meu Deus. E aí, eu estava lá, fiquei fortalecida, porque eu falei, se eu não ficar, eu vou morrer. Então, a opção é bem ruim. Vou ter que ficar aqui forte. E aí, eu estava na internet, no Instagram, e aí eu achei uma pessoa que eu tinha conhecido num podcast, a Dani Junco. Não sei se vocês conhecem ela. Inclusive, é uma ótima mulher para trazer aqui. E a Dani estava junto com a Rafa Brits, na Beach Mami, que é uma comunidade de mães. A gente foi falar com ela. E aí, na hora, eu liguei para a Dani e falei, Dani, a gente se conheceu uma vez, mas eu estou precisando da sua ajuda. Foi muito louco. Porque eu senti uma necessidade de um apoio e eu perdi a vergonha. E na hora, eu liguei. Eu falei, você pode me ouvir quando eu sair daqui? Porque eu entendi a comunidade. Porque a Beach Mami é uma comunidade que ajuda as mães a se recolocarem na vida. E ela estava lá falando com a Rafa Brits sobre processos de mãe. E aí, me deu uma necessidade na hora de ligar para ela. E aí, eu liguei. Eu falei, eu estou sozinha aqui. Abortei. E não sei por que me deu vontade de ligar. E aí, eu saí. Na outra semana, eu fui lá almoçar. E a gente ficou muito amiga. E foi uma comunidade que me abraçou. É isso. Um lugar que eu fiz amigas sendo uma mulher adulta. Que é muito difícil de fazer amiga ideia, né? A gente faz amiga criança. Mas para você fazer, mesmo a gente, no ambiente de trabalho, é muito difícil a gente fazer amizades, assim. Eu tenho, tipo, eu sou muito amiga da Tulipa. A gente começou, mas no geral, a gente não tem nem tempo. Às vezes, não é uma coisa fácil. Júlia não conhece minha filha ainda. Então, não é uma coisa fácil, né? A vida é muito... Mas é isso. Esse é um lugar que eu consegui fazer amizades e trocar. E aí, eu fui lá um dia, fiz um encontro, falei sobre aborto. Foi uma choradeira. E aí, a gente se encontra. Então, o que me tocou nela foi isso. O podcast é uma rede de apoio para ela. Talvez ela tenha que procurar uma rede de apoio lá. Que, de alguma maneira, ela consiga fazer esse momento dela. Que essa troca com outras mulheres vai fortalecê-la. Porque, sozinha, no rolê com as crianças, ela não vai conseguir. Porque não tem espaço. A gente não tem. A gente prioriza a criança. Não tem jeito. Né? O vídeo dela tem tantas camadas. Nossa, muitas. É extremamente... O que me tocou mais foi, nitidamente, a fala dela quando ela disse que teve o terceiro filho e que demorou sete meses para aceitar aquele filho. Que é uma coisa que, não sei se vocês já trouxeram esse tema, mas que é algo muito comum, que é... A gente precisa começar a naturalizar a vontade de não ser mãe. Claro. E essa vontade pode vir anterior à gestação, pode vir durante a gestação e pode vir depois da gestação, né? Só que como a gente vive numa sociedade tão cristalizada ali no moralismo, no cristianismo, na demonização do aborto, a gente se vê num contingente de mulheres adoecidas, depressivas, perdidas, porque simplesmente elas não queriam ser mães. Sim, claro. Então, assim, eu percebo que ela... essa... como é o nome dela mesmo? Isabela. Isabela é uma crise não só... é uma crise moral mesmo, sabe? Sim. A mulher se sente culpada em sentir o que está sentindo. E você vê o quanto ela se sente culpada. E não consegue nem verbalizar para ela mesma, né? E o Estado não dá alternativa para essa mulher no sentido de... se você não quer ter... Vamos ali se organizar. E ela ainda traz a mãe, né? Que passou pela mesma coisa, então... E que ela jurava que não ia fazer igual. E a criança também. Muito forte tudo isso. Então, esse depoimento é extremamente problemático, assim, porque traz realmente problemáticas para a gente pensar. Mas aí, os meninos já estão aí, ela já é mãe, já está nesse lugar. Eu tenho uma experiência muito positiva, muito plena com a maternidade, assim. Então, eu sou uma mãe que tem uma rede de apoio, por mais que seja eu e o pai. É um pai disponível. É um pai que, enfim, praticamente faz esse corre da criação. É o criador, né? Eu sou essa mãe artista que tem a vida pública, que está fora de casa, que viaja e tal. E isso também traz outras demandas, porque o Dayo, agora que ele está mais consciente, maiôzinho, ele já sabe que eu vou trabalhar e já cobra, né? Atenção. Tipo, mãe, você vai trabalhar? Eu falei, vou trabalhar, filho. Ah, mas aí deve ficar triste se você for trabalhar. E aí tem que demandar um tempo ali de conversa. O pouco tempo que eu fico em casa sem um tempo de qualidade, né? Porque eu escolhi ser mãe, mas eu sempre soube que eu ia ser mãe e ia ser cantora, que essa identidade artista, ela jamais ia se desfazer. Ela só está se equilibrando, né? Na medida que acabou a pandemia, a gente foi voltando a trabalhar. Eu fui aprendendo a equilibrar essas duas mulheres, né? A Luede de mãe e a Luede de artista. Mas esse equilíbrio só é possível porque tem uma rede de apoio, porque tem um pai. É, se não tivesse, você daria um outro jeito, mas seria diferente. Eu daria outro jeito, mas seria diferente. Então, a minha experiência é uma experiência boa, sabe? Realmente, eu não tive tanto esse conflito de me perder. Porque até quando eu estava grávida e pari, eu pari um disco junto com... É, dá uma sensação. Eu acho que a gente que faz disco... Eu também, eu lembro que eu falava... Eu falei tanto que eu fiz meu primeiro filho, que era meu primeiro disco, que eu engravidei, assinando com a gravadora escondida. Lila, se podia assinar grávida sem contar, não tinha nada, assinei. Mas eu estava grávida de um mês. Porque é meio... É como o disco, é meio um filme, filho. Eu vou aproveitar que tem uma pergunta boa, assim, que fala que as canções de vocês, elas transmitem uma certa leveza, né? E a história de vida, muitas vezes, de vocês passa um pouco longe disso. Vocês sentem que conseguem transceder e ressignificar as experiências negativas? Racismos, preconceitos, abandono da sua mãe, abusos, enfim, ao compor e cantar, vocês ressignificam? Vocês conseguem verdadeiramente ressignificar algumas fases da vida de vocês que não foi tão difícil? A gente sabe, a gente leu que sua mãe... Meu pai, meu pai. Seu pai, desculpa, sua mãe... Nossa, deixa a minha mãe ouvir aqui, ela vem aqui na pátria e vai... Não, não, mas eu ia falar que sua mãe foi e não abandonou. Sua mãe foi e abandonou pelo seu pai com dois meses de gestação. É, não, estou brincando. É só que minha mãe é brava, né? A minha avó, então, minha avó já está no céu, mas ela puxaria nossos pés. Depois eu vou perguntar. A música, realmente, ela veio para me salvar, porque eu era tão desconfiada, tão nervosa, tão... Nada vai dar certo, não é aqui. Eu fiquei doente, passei por um processo bizarro, tive um tumor infeccioso, autoimune, que não sabia por quê. Eu cantava com o Toquinho, o Toquinho me mandou para o médico dele, até, para saber o que essa mulher tem, que quase morri, não morri. E aí, eu comecei a compor. E aí, a primeira música que eu fiz eram três acordes, contando uma história bem normal, assim, do jeito que eu falava. E aí, eu falei, gente, é isso, então. Então, eu preciso fazer música para mim, porque eu ficava pensando, o que eu tenho que fazer para agradar os outros? O que eu tenho que fazer para fazer sucesso? E eu não cantava tão bem. Então, também, eu não podia gravar um disco de intérprete, porque tinham milhões de cantoras melhores que eu, e eu ia fazer para quê? Quando eu entendi que eu podia falar a minha história e que a minha história ia me salvar e, automaticamente, talvez ela salvasse outras pessoas, aí o negócio fez sentido, assim. E aí, nasceu o Sweet Jardim dessas, são cartas. E até hoje, uma coisa que me mantém, e olha, gente, eu recebo direto carta e mensagens falando, a sua música me salvou. Eu estava numa depressão. Então, assim, hoje a minha música não me acalma. A minha voz não me faz efeito nenhum, né, comigo mesma. Não me escuto e fico, ai, como eu estou calma. Não, pelo contrário. Mas, o fato de eu usar e contar as minhas histórias e me abrir e também, de certa maneira, ter uma sinceridade, sei lá, para contar de uma maneira simples mesmo, porque é isso. Eu não sou uma instrumentista. Eu sei três acordes. Hoje, talvez eu saiba sete, mas não passei de sete. E tudo bem. Eu não toco bem mesmo, mas eu toco para me acompanhar. E a minha letra é assim mesmo, tudo bem. Mas essa sinceridade atinge as pessoas de algum jeito. Então, o meu lugar da arte é esse. Tem gente que vem para politizar, tem gente que vem para entreter, tem gente que vem para emocionar. Eu tenho um lugar ali da... A pessoa está sozinha em algum lugar e ela se sente acolhida, assim. Então, eu acho que, nesse sentido, a arte, ela salva mesmo. Então, no meu caso, eu já nem lembro por que a gente começou esse assunto. De viver, verificar. De vivências difíceis. Mas é isso, eu acho que sim, eu acho que sim, porque a música veio para... Quando eu percebi que eu tinha que fazer para me sentir bem e destampar, aí foi. E aí a minha carreira foi. É uma carreira que eu já tenho 15 anos de carreira, vou fazer esse ano, e ela vai, assim. É uma carreira também, eu tive a noite, que é uma música muito famosa, mais famosa do que eu. Eu fui no Faustão, foi engraçado demais, porque eu fui, assim, achando que eu estava indo na esquina, né? Ah, não tenho nem roupa no Faustão. Quando eu vi, estava passando uma arara, bailarinos da Tchê. Eu falei, gente, eu preciso de um figurino mesmo, porque tem 30 figurinos aqui. Mas é isso, a minha carreira em si, ela é uma coisa um pouco mais indie mesmo. É uma coisa mais de abraçar o público na saída. É um negócio um pouco mais acolhedor, num lugar mais, talvez, maternal. Talvez, então, tem tudo a ver com o que ela veio para me salvar mesmo, assim. Então, é uma coisa só, não consigo dividir muito, sabe? No meu caso, eu comecei pela escrita. Eu era uma criança, né? Eu não tenho uma história triste para contar. Sou negra, de Salvador, mas eu tive pai e mãe, ambos funcionários públicos. Estudei em colégio particular, mas mesmo em Salvador, eu era uma das poucas negras na sala de aula. E é isso, violência alta, magra, negra, a feia, a deslocada, né? A inadequada. Sempre esse sentimento de inadequação e deslocamento naquele ambiente escolar, que é o lugar onde a gente fica a boa parte da vida, né? Então, foi um sentimento muito permanente por todos esses anos. E aí, eu achei na escrita um jeito de falar, um jeito de existir. Sabe o Big Brother? Eu era a planta de edição. Eu estava no lugar, mas é como se eu não tivesse. E adolescente, cheia de hormônio, cheia de vida, cheia de sonho, e não tinha como me expressar ali naquele ambiente. E foi na escrita que eu comecei a existir, a expressar, a dar sentido para o que eu estava sentindo. Era ficcional, era real, era sentimento, era tudo ali. Não tinha muita forma, não sabia muito o que estava fazendo, mas estava escrevendo, escrevendo, escrevendo. E aí, com 17 anos, por causa de um beijo, o meu primeiro beijo, todo mundo já tinha beijado. Tinha gente até parindo, né? Foi o boom da gravidez na adolescência, aqueles filmes todos lá. E quando eu dei meu primeiro beijo, eu fiz minha primeira canção. Aquilo mobilizou muito. E aí, também assim, né? Tinha o violão, só sabia dois acordes, ou fazia melodia na cabeça. Essa escrita foi virando música aos poucos. E é isso. Mil anos depois, só com 25 anos, foi que eu admiti que eu queria mesmo fazer música. Com 27, eu vim para São Paulo. E tudo aconteceu aqui em São Paulo. Mas sim, a música ressignifica, a música dá sentido. A música me deu um lugar no mundo. Quando eu vim para São Paulo, no nome do meu primeiro disco, é um corpo no mundo. Porque eu também voltei com esse... Chegando aqui, eu me senti também deslocada, né? Pô, retirante, nordestina. É uma cidade muito diferente da minha em todos os aspectos, né? Salvador, 80% da população é negra. Aqui, nós somos minoria. Vocês correm. Metrô, empurra, frio, tudo muito diferente do que eu sou, né? Longe do mar. Então, eu vim para São Paulo e vou retomar essa sensação de deslocamento, de não lugar, né? De não pertencimento. Então, o meu primeiro disco era sobre buscar um lugar no mundo. Qual era esse lugar, desse corpo negro, feminino, nordestino, nessa cidade? Ah, então é um corpo no mundo, porque São Paulo é um mundo, né? E aí, veio um disco e esse disco foi um grande portão na minha vida. Então, a música me dá sentido, me dá lugar, me dá identidade, né? Daio é filho de cantora mesmo, né? Além de ser filho da Lued, ele é filho de uma cantora, ele vai para o palco comigo, ele é musical, ele canta, ele tem o protetor auricular, ele tem vivência de backstage, ele viaja. Daí me pergunta, mamãe, quando a gente vai viajar? Ele tem mais milhas do que nós quatro. Ele viaja desde quando eu fui gravar o disco no Quênia, grávida, ele já estava aqui viajando e tal. Então, a música é isso tudo. Isso tudo que você disse, e mais isso, e mais um pouco, e além. Aproveitando o gancho ainda da Isabela, né? Do que ela conta da mãe, do que você trouxe também, que dava a minha mãe e a avó. São bravas. E eu acho isso muito interessante, né? O quanto a gente, já falamos bastante, mas querendo ouvir de vocês, o quanto a gente carrega, né, os carmas, seja lá qual o nome que cada um coloca, sobre nessa... É, em repetir padrões, né, que é muito comum, né, enfim, principalmente para a gente, nós mulheres. Então, a gente vê a Isabela contando que era algo que ela não queria repetir da mãe, acaba acontecendo. Para vocês, tem alguma coisa, assim, que vocês falaram, isso eu não vou repetir, se repetiu, ou decidiu não fazer e conseguiu não fazer, assim, da criação dos pais de vocês, das mães de vocês? Sim. A minha mãe é uma mãe super controladora, sagitariana, controladora. E tem alguns aspectos, assim, do meu nascimento, que ela não deixa muito claro o que foi que aconteceu, mas aconteceu algo ali no meu nascimento, que fez com que minha mãe fosse muito apegada a mim. Você tem irmãos? Tenho, sou a pessoa mais velha, sou a primogênita, e a criação é completamente diferente. Eu acho que tem um aspecto mesmo de gênero, né, de o caçula e o homem ser criado de um jeito, e eu fui criada de outro, mas eu lembro que minha mãe era, assim, muito controladora, muito apegada, eu não dormia na casa de ninguém, também o medo do abuso, o medo de... Muitos medos, minha mãe me criou com muitos medos dela, né, e isso fazia com que ela me colocasse numa redoma, me superprotegesse. Ok. Então, isso é um aspecto negativo da minha mãe, que eu não queria trazer para a minha maternidade. Então, às vezes eu acho que eu dou até uma exagerada, porque daí sobe, daí desce, daí eu... Tem autonomia até demais. Eu estou te ouvindo e estou fazendo assim. É que eu estou lembrando o meu marido falando. Eu me conheço muito na tua mãe. Eu deixo daí ser muito livre com tudo e dou... Óbvio que com limites, porque, né, tem que dar limites, mas o Dai está tendo uma educação completamente diferente da minha, no sentido de autonomia para escolher a roupa que quer, né, a comida, se quer comer essa ou essa, e estar numa escola super decolonial e livre. Enfim, agora tem outra coisa da minha mãe que... Minha mãe, a gente aprende a amar com os nossos pais, né? Acho que a nossa primeira escola de amor, nossa primeira fonte de amor é pai e mãe, né? E a minha mãe, ela não ama dizendo eu te amo, ela não sabe expressar isso. Isso é muito comum com mulher preta, assim, de não saber dizer eu te amo, de... É com serviços. É com ação, é amor-ação, sabe? É, ah, você quer ir para São Paulo, então vou pagar sua passagem. Você quer isso, você quer aquilo, tá? Minha mãe organiza a minha vida. Ela demonstra que me ama perguntando se eu já fiz meu imposto de renda, ou se, sabe, essas coisas, assim. E é algo que eu repito. Eu amo, assim, o meu marido, assim, meus amigos, assim, é quase uma empresa, né? E eu estou fazendo um exercício de mudar um pouco essa lógica, né? De ser mais afetuosa, de tocar, de abraçar, de dizer eu te amo, né? De cheirar. No contato, né? O Dayo me obriga, me obrigou, me fez ser essa pessoa, mas ainda é um exercício, é algo que eu tenho que me forçar, né? Com o meu marido também, assim, ele me dá um abraço, eu já fico assim. Por que você está me abraçando, sabe? Somos iguaizinhos. Então, é algo que... Odeio, cafuné. É. Sai. É algo que eu herdei da minha mãe, porque eu não tive muito, né? Isso de nini-nini, de abraço, de amor, eu te amo, nananã. Mas que eu estou querendo, enfim... Isso, você acha que veio esse estágio de transformar isso? Veio depois o Dayo? Com certeza. É uma demanda dele, né? É uma demanda dele. Meu companheiro também me dá um estoque, assim, sabe? Tipo, eu sei que o Dayo está com plano de saúde, eu sei que você já marcou o médico, eu sei que você já... A vida dele está organizada, mas ele precisa de mais, ele quer sua presença, ele quer que você brinque com ele, ele quer seu abraço, porque pra mim eu estou sendo uma ótima mãe. E é muito mais fácil fazer essa administração do que brincar, não é? A vida do meu filho é organizada. Eu posso fazer tudo, mas o brincar pra mim é um... É, pra mim também. Eu tenho que brincar, o último, sabe? Ai, não consigo. Não consigo, não. Eu prefiro ficar cozinhando, fazendo nuggets, eu prefiro várias coisas, porque eu também fui criada dessa forma, minha mãe também tinha que trabalhar pra sustentar as filhas, não tinha esse contato, ela também não teve, enfim. Sim, sim, é geracional, mas eu estou tentando com o Dayo romper essa lógica de só ser prática. Prático. Eu, uma pira que eu tenho, independente da minha mãe, da minha mãe, da minha avó, assim, e até esses dias de puerper, teve um dia que eu tive muita dor no peito, assim, teve um dia, porque a minha amamentação foi fácil nas duas vezes, mas essa vez teve um dia que eu chorei alto de dor, porque entupi um cano, sei lá. Foi um negócio louco. E depois eu fiquei, que já é uma pira que eu já tenho faz tempo, que é quando a gente faz uma menina, né, a gente já faz ela com todos os óvulos, né? Ela vem da nossa mãe. Ela vem da nossa mãe, porque eu estava na barriga da minha avó, né? E eu só fiz meninas, então eu tenho muita sapira. E aí eu entrei na sapira de novo, pensando, meu, como a gente só existe, porque as mulheres conseguiram amamentar, né, no passado. Porque antes não tinha leite em pó, não tinha higiene, e as mulheres com os bicos doendo, sangrando, estavam lá, né? Então só, e esses recém-nascidos, né, como é que sobreviveram, né, pensar na humanidade. Então eu fico muito pensando nessa coisa da... É muito difícil pra gente não herdar as coisas das mães, eu acho, e das avós, porque a gente estava na barriga das avós. E a avó da avó, e a avó da avó. Então é muito difícil a gente não trazer. Sim. Não trazer o trauma, o jeito, mesmo que, claro, os pais são importantes, óbvio. Você faz um menino também é importante, óbvio. Mas a questão, eu acho, eu fico sempre pirando nesse negócio do óvulo que está dentro. Eu tenho muitas. Nossa, é muito. É muito, então assim, eu não, eu acho que, entendeu? Eu não consigo nem julgar a minha mãe do jeito, eu fico pensando que é isso, é uma coisa tão herdada de outros lugares, que é, é meio maluco de se pensar. Não começa com a sua mãe, né? É, não começa. Não, não começa. Não, por exemplo, agora hoje, se minha filha escolhe ter filhos na vida dela, eles já saíram de dentro de mim. Então é uma responsabilidade, a gestação, eu tive uma gestação, não foi um grande desafio, porque minha gestação foi leve, mas o tempo todo da experiência que eu entregava para ela no porpério, quando eu estava no meio da bagunça e completamente perdendo o controle de mim mesma, para manter o controle com ela, eu me deixei ali, eu falava, tudo que ela tiver de experiência agora, eu entrava nessa pira. Não sou ela, mas se eu tiver netos, eles também estão aqui vivendo isso. Eu entrei muito nessa... Mas sabe o que a minha terapeuta fala? Falava, né? Ela dizia assim, mas vai traumatizar. Vai traumatizar de qualquer jeito, de qualquer jeito. Pode não ser os mesmos, vai traumatizar. Mas que seja um novo, seja a mãe que você é. Eles vão estar na terapia falando da gente em algum momento. Mas eu digo, tem uma linha, né, que é muito difícil a gente romper mesmo. A gente, claro que a gente se organiza para romper padrões, né, e fazer diferente. Eu venho de uma família já de mulheres muito independentes, muito sem maridos e pais. Eram sempre as mulheres muito fortes e muito carinhosas também. Então, assim, minha mãe me beijava. Às vezes ela me beijava de batom para entrar na escola, queria matar, inclusive, porque eu chegava toda cheia de batom. Eu falava, mãe, fazia bullying com o filho de brincadeira de tanto. Mas, claro que tem lugares que a gente fala, não, calma aí, quero romper isso, quero romper aquilo. Mas eu venho de uma família de mulheres geniosas. Por isso que eu falo, a minha já é geniosa. Eu já percebia na barriga que essa rosinha aí, que ganhou nome quando nasceu, porque é rosa mesmo, então a gente ganhou esse nome aí, ela já me batia na barriga de frente. Eu falava, nossa senhora, essa das três é a mais geniosa. Então eu venho de uma família de mulheres mais bravinhas, assim. E eu acho que isso é uma coisa herdada. Mesmo que as personalidades sejam diferentes, são todas meio geniosinhas. Eu pergunto isso porque, além de ser uma coisa muito inspiração para mim, porque eu acho que, enfim, eu tenho muito isso com a minha mãe, assim, de tentar não repetir padrões e coisas, e é natural que isso aconteça, enfim. Mas o quanto a gente vê muitas mulheres e mães rompendo essas barreiras, quebrando esses círculos, né? Eu apanhei muito, então não querendo repetir muitas coisas e erros, porque hoje a gente tem mais informação. E, enfim, obviamente, de novo, do alto do meu privilégio de fazer muitas coisas diferentes. Então, e é muito doido, porque isso eu nunca contei aqui. Mas surgiu com a Tereza, porque, de novo, vem de uma ligação de mulher, do feminino. E aí eu levei para o Chico, mas eu comecei com ela e ela veio depois. Mas de colocar para dormir todos os dias e, na hora de colocar para dormir, eu repeti para ela, quando ela pega no sono, aquilo que você falou, pô, mas eu vou fazer terapia com o neném aqui, ela vai envolver tudo, vai, enfim. E aí ela, e dizem que o inconsciente é que guarda, né? Então, todos os dias antes de dormir, quer dizer, depois que ela dorme, que ela pega no sono, eu repito para ela, Tereza, você vai quebrar todos os carmas, ciclos viciosos dessa família, você vai construir a sua própria história, sem repetir os padrões negativos da sua família. E ela, sabe? Porque eu vejo, eu já critiquei muito a minha mãe, a mãezinha, já te pedi perdão, ela disse que já me perdoou. E hoje, obviamente, mãe, né? Aquela velha história, você vai entender quando virar mãe, é verdade? Às vezes, nem quando você vira mãe, mas no meu caso aconteceu. E de olhar para isso e falar, cara, eu sou a cópia da minha mãe. Tudo, tudo que ela faz, igualzinho, tudo que eu critiquei, caraca, tudo. Acho que é a chinelada mesmo, que eu consegui numa fase diferente. O resto, eu sou muito igual a ela. Então, assim, eu queria muito. E muito em lugares ruins mesmo, hipocondríacos, a minha família inteira é hipocondríaca, tudo se quebra, tudo tem, né, marida? Toda hora tem um negócio, inventa um negócio, uma matização. Então, várias coisas que eu repito para que ela... Mas será que já não tem alguma coisa que você já é diferente? Com certeza. Não, sim, já. Então, deve ter já muitas diferenças. Muitas. E é isso que eu queria... É óbvio, a gente não sabe o que vai acontecer. E se existe possibilidades de fazer com que ela faça diferente, fora a educação, a informação, que, obviamente, eu acho que tudo isso conta, que a gente não teve tanto. É, eu faço, eu tenho feito isso. Eu acho que só o fato da gente já fazer terapia, já vai mudar. Sim. Porque a nossa geração das mães, não podia fazer terapia. Não, fazer terapia e da gente... E da gente, tá. Ah, não, quem faz terapia, né? Então, não podia falar dos próprios problemas, questionar. Então, só aí, nós já seremos mães mais analisadas. Não, e antes disso, hoje a gente já fala, né? Você estava falando lá de quando você teve filho com vinte e poucos, a vida... Mas você nem ouvia se falar de puerperio. Então, hoje a gente consegue nomear sentimentos e sensações que a minha mãe, muitas vezes, fala, pô, meu tempo não tinha isso. Isso é o que mais é isso. Mas é porque a gente não tinha o direito de verbalizar, de olhar pra dentro, de entender e se sentia sozinha, achava que era só com você e silenciava isso, potencializa. Então, acho que... Que bom que temos análise. Mais do que isso, que estamos aqui pra falar sobre essas coisas, inclusive pras mulheres que chegam aí, né? Já chegar num terreno mais conhecido, né? Com certeza. Tanta romantização e menos cristalizado, como o que você estava falando dessa, sem ser obrigada a querer ser mãe, ou sem ser obrigada a entrar num padrão materno que não existe. E amar a maternidade sobre todas as coisas, né? A gente tem um episódio aqui também que fala sobre a mãe arrependida, né? Uma última pergunta que você falou um pouco, né? Sobre as duas filhas adolescentes, mas o que vocês pensam nessa criação, né? Como vocês fazem pra ajudar os filhos a terem um mecanismo pra construir a própria autoestima, né? Nossa, é uma loucura, né? Não tem a menor ideia. E eu volto pro começo do episódio que a Tia fala, a gente tá ali, né? Tentando estimular, né? Fortalecendo neles enquanto a nossa própria, muitas vezes. Sim. É um exercício de todos os dias, sim. Porque a gente não sabe também como é ser mãe, né? A gente aprende sendo mãe, né? Sendo, sim. Então é tudo, a gente aprende fazendo, né? É um desafio viver, ser mãe. É realmente um desafio educar, né? É trocar. Mas é isso. Eu acredito nas crianças também, no poder das crianças, como elas ensinam muitas coisas, né? Eu lembro uma vez que eu tava falando pra... Eu tenho uma filha muito certinha, muito certinha, a Patricinha, a Maisélia, arrumada, organizada, planejada, e uma mais artista, assim, totalmente criativa, bem diferente, assim. E acho que uma vez eu falei pra Liz, Liz, pô, você precisava soltar mais, fazer não sei o que lá como a Mora, não sei o que lá. Depois que eu dei um textão, ela falou, mãe, eu não sou a Mora. O silêncio é uma coisa tão simples, né? É isso. Por que eu tô comparando e pedindo pra ela ser igual a irmã, que realmente não tem nada a ver? Então, é isso. Ela me deu uma lição ali que ela era pequena e eu entendi. E é isso. Tratando-as como indivíduos. Mas é isso. A gente... Mesmo que a gente não faça, a gente não pode deixar de fazer o exercício do outro. Então, eu fico sempre lembrando elas, que elas são lindas, se elas se sentirem bem, que não tem essa coisa do... que a gente tem que tentar não considerar o que o outro vai pensar, que a gente... Enfim, a gente vai falando as coisas e vai passando, só que elas aprendem mesmo quando eles olham a gente, né? Feliz ou não, bem ou não. É no exemplo, né? Certo. Então, é um desafio, gente. Aí, com o Dayo... O Dayo é leonina, né? Eu tive essa sorte. Uau! Não preciso fazer nada. Pelo contrário, eu tenho que abaixar a juba dele um pouco de vez em quando. Ele... Ele... Mas o que é que eu faço, assim? Ele é um menino preto retinto e já está no ambiente escolar. Então, eu fiz um... Eu tive que fazer uma curadoria para escolher um ambiente seguro, uma escola diversa, com professores parecidos com eles, né? Com alunos, coleguinhas, com uma pedagogia que contemplasse a história dele, da família dele. Ele tem um nome africano. Então, ele precisava se ver ali representado. Então, eu fiz uma pesquisa, achei a escola. Então, eu faço esse movimento de colocar ele em ambientes que ele esteja seguro, que ele se reconheça. Desenhos, filmes... Conhece o Black? Sim. É de um ator, né? Davi! Sim, conheço o Black, coloco o Black, mas assim, ele gosta de Homem-Aranha. Aí, tem o Homem-Aranha, que é o Peter Parker, mas também tem o Homem-Aranha pretinho. Aí, ele vai municiando ele, né? Com desenhos, com figuras, com imagens positivas, assim, de meninos negros, de pessoas negras. Faço isso do sono também, porque eu li sobre isso, quando ele dorme, eu falo, Davi, você é inteligente, você é bonita, você é esperta. Você e tal, tal, tal. E aí, ele tem o pai também, que eles são mais parecidinhos, né? Fisicamente. E aí, o pai também, ele municia ele, assim, olha, você é pretão, você é bonitão e tal. Agora, ele tá com mania de falar assim, eu sou preto, papai é preto, você é laranja, porque eu sou mais despigmentada, né? Então, ele tá numa vibe, assim, de amar ser preto, de querer parecer o pai, e aí cortou o cabelo pra ficar igual do pai, aí o pai tem dread, aí já fez dread pra ficar igual o pai. Acho que o pai, por essa relação, até mais próxima mesmo, porque o pai fica mais... A presença, a importância da presença paterna, que é tão... É. Então, assim, eles... O pai também ajuda muito nesse processo de autoestima, mas, do meu lado, é criando ambientes, assim, onde ele... Seguro. ...possa ser ele e... E é tão lindo de ver, né? Por enquanto, né? Não tem como proteger do mundo, mas... Principalmente na idade dos nossos, né? Quando puder. Dali, essa fase dos dois, três, que eles estão se empoderando dele, até se dançando, não sei o que. A minha filha, ela também é muito artística, e não sei o quê. E tem... É tão genuíno, e é tão desprovido de julgamento, de vergonha, e você fala, nossa, né? A gente começa a viver, e isso vai sendo, tipo, podado. É, porque na adolescência, mesmo hoje, que já tá tão mais evoluído do que na nossa, tem uma enteada de cinco, seis anos, a minha enteada, vai fazer seis agora, ela já super se... Ela mesmo se julga, ela mesmo tá preocupada com aprovação, ela... Então, essa pureza dos dois, três anos de idade, aí três e pouco, não sei até quando dura, eu tô descobrindo aqui, mas na minha enteada, eu já vejo reflexo de uma pressão, de um julgamento, de um querer agradar, é tão lindo, né? Nessa... Idade deles. Muito honestidade, né? Essa... Esse foda-se, todo mundo, a minha vontade, né? Descobrindo... Não, ela não sabe nem o foda-se, nem o todo mundo, é sobre ela, né? É, é muito legal isso, assim, tem muitos desafios também, né? Mas é muito legal, é, isso, da gente conseguir direcionar, mas sem deixar eles perderem essa... Ah! Vida! Essa vida, vida desprovida de julgamento, assim, de... Sim. Orgânica, né? Tipo, verdadeira, assim, porque... Eles são demais. É muito demais. Essa idade, eu tô amando essa idade, três anos, tá? Porque ele já tem... Ele se expressa melhor, né? Tem uma troca, né? Porque com dois anos ainda é uma linguagem, pelo menos o Dayo teve atraso de fala, então era uma coisa mais difícil, mas agora ele tem referência, referência dos brinquedos que ele gosta, dos desenhos que vê, e começa a fase dos porquês, e de questionar, e de argumentar, e de... Sabe? Mas aí o Dayo vai ficar triste, mas aí... A troca é muito grande. É uma pessoinha se formando ali, é muito bonito de ver essa evolução. Ah, e o papo tá muito bom. Eu continuaria, mas eu vou ter que, né, encerrar esse programa, porque temos... Eu posso ir, vocês... É, temos uma puérpia que o peito tá como? Porque o meu peito tá enchendo mesmo. Ela tá aqui assim, o peitinho enchendo, a gente precisa encerrar. A maternidade é um mergulho profundo em nós mesmas, e traz consigo novas perspectivas, nunca antes imaginadas, como a gente conversou hoje aqui. Então, ao longo de toda essa jornada repleta de desafios, precisamos abraçar, de uma vez por todas, aquela força que facilmente deixamos de lado. O amor próprio e a nossa autoestima. Por isso, nós temos um pedido pra vocês. A gente sabe que é difícil de cumprir. Não se esqueça de você. Antes de todos os rótulos, como mãe, filha, companheira, irmã, não se esqueça de você. A gente queria agradecer muitíssimo, a Lued e a Tietê, por estarem aqui com a gente hoje. Foi muito maravilhoso receber vocês. E, como sempre, agradecer vocês que acompanham a gente. A gente se encontra segunda-feira que vem, às sete horas, aqui no canal, ou na sua plataforma de áudio favorita. Até. Um beijo grande, e até o próximo episódio. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto